Queimada da peste Cadê? Cadê os spots ativos aí? Qual que tá boa? Tô no 8-3 Não, mas o 8-3 tá morto faz tempo Eles falo que lá no C7 tava bom Não sei, não lembro quem que falou não Tem guia, tem tuja Tergue pelo Pra fundo, pra fundo, pra fundo Pesca do teu fundo Cadê? 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 Caramba, doçura ainda tá ativa Olha Cadê? 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 Troféu de Ladorga já gringou. Abençoou. Troféu. Boa casa. Olha mano, o primeiro peixe. Caraca. Tchau.